Eu... Hã? E ô? Você tá acordado, é? Olha só quem é que tá vivo! Pensei que esse moleque não ia durar muito por aqui! Você é mesmo um moleque durão, hein? Nem parece que tava cambaleando de febre ontem! Ei! Deixa no canto do quarto e vê se toma bastante cuidado com isso, hein? Tá! Cara, dez moedas de ouro foi uma proposta irrecusável! Dez moedas por um simples trabalho de transporte! Mesma carga não sendo decente! Você tem razão! Isso parece gostoso, eu tô com fome! Eu tô com fome também! Ei, Ryo! Oi! Você tá fedendo? Vai se lavar, moleque! Não tá dando nem pra comer direito! Me desculpa, tá? Tá fedendo com o porco!